Melhor coisa, tá aí ó. Melhor coisa. Prazer em conhecê-lo, a senhora não tinha conhecido ainda, né? Prazer, não, prazer. Não tinha, não tinha. Que legal. Eu pensei que era um senhor de idade. É. É um galã muito bonito, senhor. Imagina, longe de mim, mas obrigado, viu? Não, 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 isso aí é... É, vai concluir aqui, professor, só você volta aí pra gente... Fica, fica à vontade. Tô à disposição. Contem comigo, feliz ano novo, muita paz, saúde, que Deus nos ilumine, tá? Seja um ano bom pra nós, né? Que a gente precisa disso. Pois é, professor, eu vou lá, minha esposa aqui vai fazer aqui, ó. Nós até mandamos, eu mandei no WhatsApp aí do escritório, né? Um resumo aqui que a gente fez da situação aqui que a gente quer, senhor, analise hoje, né? Dando continuidade ao atendimento aqui em Santa Catarina, a gente tá aqui naquele imóvel, né? Que a gente já fez uma avaliação, nós tivemos uma última consulta, né? E a minha esposa vai fazer aqui um lembrete, né? Tá bom, conta comigo. Quais fatos aqui, vê que a gente pode tomar... Tá bom, conta comigo, eu vou ajudar sim. Muito carinho com as explicações aqui, tá bom? Muito prazer, muita satisfação aí falar com o Diego. Toda minha, viu? Toda minha. Então, professora, a gente tentou resumir aqui porque houve alguns acontecimentos novos, relevantes, né? E talvez aquele cenário que o senhor colocou na última consulta com o Gabriel, talvez mude um pouco as alternativas, né? De caminhos a percorrer aí pra gente alcançar o objetivo maior que é tirar esse invasor, né? Do imóvel, né? De parte do imóvel, né? No caso, a residência da dona Zéria é a residência principal, né? No terreno. E aí, o senhor deve se lembrar, o Gabriel comentou. Tem no fundo desse terreno, tem dois chalés e mais uma casa. E segundo a decisão que foi dada no processo em que se discute a posse, a posse foi concedida provisoriamente a esse invasor em relação a uma casa que tem extra. E o chalés ficaria na posse do irmão do Gabriel, né? Que é o réu da ação, né? O João Paulo. E que foi quem vendeu os direitos, né? Para o Gabriel, por meio da escritura, né? Vendeu esse terreno de posse, né? Uma parte do terreno de posse. Então, ele está meio, né? A situação, mas assim, uma coisa relevante, né? Que aconteceu no decorrer nesses últimos tempos é que essa situação do processo de ele figurar como réu não condiz mais com a realidade dos fatos. Porque, de fato, ele não se opõe mais a Dona Zéria em relação a esse problema, tudo que aconteceu. Só que no processo ele figura lá, como parte, e está inerte, né? O que aconteceu, que aí vai começar o meu resumo, é que no ano de 2021, quando foi ladrada a escritura, né? De venda do terreno para o Gabriel, o Tiago Gabriel, ele solicitou um advogado, né? Para fazer um pedido no processo, um pedido de habilitação dele, o Tiago Gabriel, como parte. Eu, né? É, eu. E aí, naquela ocasião, foi feito, então, um pedido de tutela de urgência, que foi requerido em função do descumprimento da liminar. Porque aquela única decisão que tem no momento, né? Que é a decisão da liminar, ela determinou que o senhor Fábio, que é o invasor que ficasse na posse da casa marrom, João Paulo na posse dos dois chalés, e Dona Zéria na posse da casa principal. Só que o que aconteceu, um pouco depois, foi que o senhor Fábio tomou conta dos chalés, né? Então, nesse sentido, foi o primeiro, digamos, o descumprimento da decisão liminar. E aí, o que aconteceu? Esse pedido não foi apreciado, né? O pedido que foi feito, porque o nome do Gabriel não foi apreciado até o momento. E no ano passado, esse pedido de tutela de urgência, né? No ano passado, aqui, olha, é uma vara única. É vara única, né? É vara cível que julga tudo, né? E vara única que é tão ruim, gente. É horrível. Porque é 8,80. Pode ser que ela seja um pouquinho melhor, mas normalmente não é. É pior, é 80, né? Porque julga lá o cavalo, julga o acidente, o direito do consumidor, acaba não fazendo nada. Quem faz tudo, não faz nada, né, gente? Não é verdade? É, sim. E aí, o que aconteceu? Porque, diante dessa ideia, se a gente resolver atuar no maior com a frente, né? De tentar fazer a regularização da matrícula, né? O Gabriel não quer ter comentado na consulta. É, exatamente. Só porque a decisão de minário, ela diz o seguinte, que fica um em cada imóvel até que se resolva a propriedade, né? Até que se... Só que aí dependia do esporte, alvará de documentos dos quais a gente requisitou e concluímos, né? E ficou aguardando. O que acontece é que a Dona Zélia adquiriu o imóvel, né? Muito tempo atrás, mas nunca foi feita a labratura da escritura e nem a transferência da propriedade na matrícula. Então, que no ano passado, em 2022, o Gabriel reuniu toda a documentação, solicitou a atualização do alvará no processo originário, porque o imóvel anteriormente pertencia ao espólio de uma pessoa e ele conseguiu atualizar o alvará, conseguiu lavar a escritura, né? Transferir a matrícula. Transferir a matrícula. E a gente também acabou que nesse processo de regularizar a matrícula, a gente adquiriu também uma parcela do imóvel com a Dona Zélia. E as filhas, né? De uma parcela, mas comprasando, ali parte do problema, né? E a fração essa que é desse imóvel de posse, né? Que foi feita essa escritura já com o alvará lá dos bóruns e essa área de posse, na matrícula foi feita a retificação, né? Com as plantas, com a assinatura de todos os vizinhos e todo aquele procedimento. A análise, o cartório pediu, né? Toda a análise do terreno de posse. E eu enviei a documentação e também as plantas com o documento, né? Assinado por todos os vizinhos. E eles reconheceram lá, na matrícula agora, né? Na retificação já, como área de posse pertencente ali, já era o Gabriel, né? Porque o imóvel, professor, essa novidade, ele está abandonado ali, né? A situação que a gente vai descrever agora, tá? Mas é mais ou menos isso. É, então, nesse ano de 2022, recapitulando, a gente fez essa regularização. Tinha também uma dívida de PTU, que a gente precisou resolver para poder fazer tudo certinho, a transferência... Até para provar, né? Até para usar como prova, né? O PTU parcelado, ele ajuda muito. Você prova o ânimos domini. Nós pagamos tudo, dá no exato, viu, professor? Passou de 100 mil. Nossa senhora, gente. É fácil, cara. Eu sei, tudo caro, tudo caro. A gente pagou todo o sistema dos laudos para atualizar também a matrícula, então foi tudo... Sim. E aí, o que aconteceu de lá para cá é que essa situação não foi informada ainda no processo. A matrícula foi lavrada em setembro, 15 de setembro, ano de 2022. E, bom, de lá para cá a gente teve que envolver com outras coisas, né? A gente parou de olhar um pouco a questão do processo, e agora nós retornamos aqui para Santa Catarina mais prestes, né? Para estar junto com a família, férias e tal, mas, obviamente, a gente quis colocar um pouco mais de atenção no assunto. E aí, nós verificamos se a situação prática mudou um pouco, né? Primeiro que, desde que nós chegamos aqui, a gente está aqui há cerca de um mês, e até a Mãe Zé pode confirmar que antes disso, também, o Sr. Fábio, ele se ausentou mais, ele não está aparecendo mais, com tanta frequência nesse imóvel. Ele, no ano passado, quando nós estivemos aqui, ele colocou o primo dele para residir, alugou para terceiros, né? Que já havia feito anteriormente também. E aí, ele, a gente notou agora, há poucos dias atrás, que tem uma construção irregular numa parte do terreno, né? Que fica do outro lado da rua, do lado oposto da casa da dona Zé. E lá, era um barraco de madeira bem precário, que, inclusive, o Gabriel já havia solicitado, junto à prefeitura, que fosse demolido, né? E o processo administrativo foi até acatado, o indigo, só que essa demolição, ela não aconteceu na sequência, né? Ela falou, foi eu agora, mas, na verdade, algo que nos parece, foi ele próprio que está derrubando para construir algo novo. O Gabriel veio lá, soube alguma pessoa que ele foi contratada pelo seu padre, ou pelo seu padre, né? E obteve a informação de que ele está pretendendo construir uma nova edificação. E aí, a gente já não sabe isso em maiores detalhes, mas ele constatou, e lá e conversar com essa pessoa, uma situação de... Eu gravei, isso aí foi feito... Aí ele fez os vídeos, imagens e tudo, e solicitamos uma ata notarial para fazer a constatação formal... Mas gastou de novo, né? É, dessa situação de abandono, e também a situação de que está sendo... está... estamos na iminência de ter uma nova obra ali. E, bom, aí, então, foi isso. A gente, o Gabriel também fez uma diligência de juntar as companhias de saneamento local e de energia para verificar a situação dos débitos, né? Do... Desses dois imóveis. E aí, ele verificou que o sujeito está em inadimplente há mais de seis meses. E ele verificou até que, além, né, da situação precária, que a pessoa ficou ali, se não fosse, deveria ter um dever de zelar, né? Ele não está descumprindo também esse dever, porque os imóveis estão, assim, no estado avançado de determinação. ele não está... Parece uma favela. Parece uma favela. E está mesmo, está bem desse jeito mesmo, né? É. E aí, o que aconteceu foi que ele também pediu para trocar a unidade que tem agora no Afrigo, etc., seja mudado o nome lá no cadastro da prefeitura, ele conseguiu mudar lá nessa... Na Celeste, na Companhia de Energia. Na Energia e na Saneamento também? A Saneamento foi aprovada, mas aí também tem crédito de seis meses, está em torno de 2.500, pediu para pagar, mas alertou, eles alertaram que tem um vazamento gigante acontecendo aqui. tem que tomar a providência de contágio. Porque tem um aumento muito significativo na conta, né? Em relação ao consumo habitual lá. Mas o fato é que você mudou o nome já para a nossa antiguidade. Para a Celeste, eu já mudei, na Casan, que eles chamam aqui de água, ele já realizou a mudança, só que com essa questão é a Sineco. Eu já tirei a guia de pagamento que não me dei, cada dois dias. E aí o que acontece, a gente está aguardando a laboratura da Ata Notarial ser concluída, que a ideia é utilizar como prova, em qualquer medida que você é adotada aí, conforme a sua avaliação. E, deixa eu ver, assim, outra situação completa que o Gabriel verificou foi que a instalação elétrica nessa parte do terreno, ela está bem precária também, sinalizando essa falta de zeno, né, com relação à propriedade, à noite é possível ver os pitórios no chão. A luz que parou no expulsão, não sei se. Agora, me fala uma coisa, e a real situação hoje do imóvel? Então, nós temos a invasão parcial, né, de fato, essa invasão parcial, eu lembro que nós conversamos e você ficou de propor, né, doutora, algumas ações. Você chegou a propor alguma ação? Qual que foi a medida judicial? Não. Não? Nós conseguimos no final do ano, né, e aí agora é que a gente concluiu aqui todas as situações para fazer, né, surgiu essa oportunidade de fazer, apresentar de fato no processo, apresentar a contratação que eu vou fazer. Mas hoje o nosso objetivo é esse, né, fazer a medida mais urgente para, a partir da reversão da posse dele, tomar as providências que a gente pode tomar agora, né? Eu preciso da ajuda de vocês, só um detalhe importante, eu não me recordo se existe propriedade ou posse. Existe a propriedade? A propriedade, o registro desse imóvel? O registro está no nome de quem? Não, aí é que tá, é porque é uma parte do... É um terreno no meio, professor. Então, um terreno completo que vai de um lado ao outro da rua tem matrícula, certo? Que foi essa regularização que foi o processo. que vai lá, tem mais metade desse terreno, que é a área de posse no qual ela é uma antiga área de posse que tem, ó, cabelo, tem um milhão de escritura e eu consegui fazer a escritura, tirei os alvarás, escriturei, parquei, mesmo sendo uma área de posse, foi feita a escritura. Então, seria isso? Metade do terreno tem registro e outra metade seria de posse? Seria isso? É o contrário, seria 75 de matrícula e 25 de posse. 25 é a fração de um terreno, a metade do terreno que é essa área de posse, entende? Tá. Eu já estou fazendo meu desenho aqui, tem memória fotográfica, vai entrar na mente aqui. Então, na verdade, nós estamos bem de registro, 75% de registro, não é? 100%. 100%? Tudo registrado, tudo é escritura, mesmo a área de posse tem escritura, com o alvará, porque o registro é considerado registro só quando está no nome do cartório de imóveis, a certidão de propriedade. Outros documentos, escritura pública, não é registro. A matrícula do imóvel, a certidão de propriedade, está no nome de quem? Está no nome da minha mãe e da minha esposa. 100%? Não, é 50%. 50% para cada um. Para cada um, tá. Então, gente... A área de posse só está reconhecida como tindeiro dessa área no fim da própria matrícula, né? A própria reconhecida ali, né? Feito, fizeram a análise lá para poder reconhecer a posse ali com o clínio, né? Terreno de posse foi reconhecido na própria matrícula como líder. por isso que aconteceu. Eu acho que é pergunte para explicar por que a gente parou na matrícula. Bom, o governo está muito avançado. Não, parou na matrícula porque, na verdade, a gente comprou toda a parte do fundo que é o problema. Ah, então... Então, é hora de resolver a matrícula... Vocês conseguiram, então, gente? Creio que vocês estavam tentando, na época, comprar. Vocês conseguiram comprar o fundo? Conseguimos. Que legal. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Imagina. Eu sei. Eu não estou vivendo desses alunquéis. Eu estou recebendo do governo. É um absurdo. E sempre, como eu morava aqui sozinha, sempre eu abria o chalé e tal, sempre cuidando. Ele vinha, trocava as chaves com mais oito, dez homens. Então, sempre eu não consegui mais. Aí, o meu filho assumiu. Eu não consigo mais, assim... Psicologicamente, já não consegue mais. Machuca, incomoda, né? Sim, eu falo muito devagar. A juíza teve três filhos durante esse tempo. Foi terrível para mim. Meu Deus do céu. O pai dos meus filhos morreu. Eu cuidei dele muitos anos. Tanto que fui lá para o sul quando deu o acaso dessa invasão. Então, doutor, com carinho. É, eu proposto, doutor. Conta comigo, sim. Agora, eu fiquei feliz, gente. Eu fiquei muito feliz. Porque, olha só, nós temos duas situações. Trabalhar com posse e propriedade. Se a gente não tivesse o registro, a gente teria que trabalhar com posse. E posse é horrível. São ações demoradas, cansativas, caras. Quem tem a posse, de certa forma, são eles de parte do terreno. Como nós temos um registro, se isso aparece na matrícula, na certidão e propriedade, nós já ganhamos aí de dois a zero. Porque daria para usar, devemos usar, as ações petitórias. Ação reivindicatória com tutela antecipada. E, paralelamente, o que é ideal fazer? Uma ação de arbitramento de aluguel. Porque você tem uma ação forte, que é a reivindicatória. Reivindicatória. Eu quero imóvel de volta. Não se discuta a posse, hein, juiz? Estamos discutindo aqui a propriedade.